Aplausos 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 Eu vou ao meu reino, o monte se ama Cantarei, oh Matrícia, a matriz da canção Eu vou ao meu reino, o monte se ama Cantarei, oh Matrícia, a matriz da canção Eu vou ao meu reino, o monte se ama Cantarei, oh Matrícia, a matriz da canção Agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus